Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? O meu nome é Vanessa, eu estou fazendo esse vídeo porque nos comentários dos vídeos que eu fiz sobre o resumo dos livros Noções Básicas de Antroposofia e a pedagogia Waldorf, ambos do Rudolf Lanz, muitas pessoas reclamaram que o vídeo estava muito formal e que gostariam de me conhecer, pediram para que eu me apresentasse. Eu sou um pouco tímida e tive bastante resistência para fazer o vídeo, mas finalmente eu tomei coragem. Então, esta sou eu, a responsável pelos vídeos. O meu nome é Vanessa, eu não sou professora Waldorf e também não sou antropósofa. Eu sou graduada em História e em Pedagogia. Quando fiz o curso de Pedagogia, num trabalho sobre Pedagogias Alternativas, eu conheci, então, a Pedagogia Waldorf e me encantei. Na época, o meu filho, que hoje tem 10 anos, ele estava passando por muitos problemas de adaptação, já havia trocado de escola por diversas vezes e eu resolvi me aprofundar no assunto e enquanto era aluna do curso de Pedagogia também fiz o estágio numa escola Waldorf. E o meu filho hoje é aluno de uma escola Waldorf e isso me inspirou para fazer um projeto de pesquisa e eu escrevi, então, um projeto de pesquisa e fui aprovada no mestrado profissional em Educação e Docência da UFMG. Atualmente, eu sou aluna do mestrado e eu pretendo pesquisar o processo de trabalho docente de uma escola Waldorf. O meu projeto de pesquisa, ele é da linha Trabalho e Educação e eu trabalho com a hipótese de um bem-estar docente que ainda não sei se vai ser corrobada ou não. Vamos ver. Quando eu fizer a pesquisa, for a campo, eu farei questão de postar aqui o meu projeto. No caso, o projeto não, né? Desculpa. A minha dissertação. Então, gente, espero que vocês fiquem satisfeitos de terem me conhecido pessoalmente pelo vídeo. E qualquer coisa, sintam-se à vontade em enviar um e-mail. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do canal que eu tenho no Google+. Perdão, no Google+. E lá tem o meu contato. Um abraço. Fique em paz.